Olha exatamente, a situação para quem vive aqui nessa comunidade do bairro Bugio, exatamente na rua A2, da etapa 2, está extremamente complicada. Estou falando isso porque, ó, falta de pavimentação na maioria das ruas. Então daí você já tira só na dificuldade para esse pessoal transitar por aqui, principalmente quando se trata de veículos. Inclusive a gente está vendo aí um veículo estar se aproximando e vocês vão ver a dificuldade para estar passando por essa localidade. A gente percebe que a areia aqui nessa rua que está sem pavimentação está bem fofa, então corre até o risco do carro acabar enguiçando aí no meio do caminho. Se é sol, está assim, ó, essa poeirada toda. E se chove, meu irmão, aí você já viu, viu, vira um lamaçal só. Está aqui, ó, a comunidade toda insatisfeita. Essa situação aqui, hein, como é que está? Está horrível, né? Horrível está. Está uma poeira, está demais aqui. Está precisando de tomar providência isso aqui, né? Para ver se melhora a situação aqui. As crianças todas adoecendo, adultas adoecendo. Não tem como não ficar assim não, entendeu? E sempre foi assim a realidade dessa coisa? Não, a verdade nunca foi assim. Agora, ultimamente está. No momento está assim. Principalmente para quem tem algum problema de saúde, quem tem asma. A senhora também tem um desses problemas de saúde. E como é que faz, hein? Horrível. Não tem como fazer. Entendeu? É de máscara ou dentro de casa intocada, sem poder sair, porque não tem como sair. Porque aqui, se a gente sai, toma poeira todinha. Aí fica garganta, febre, dor de cabeça. Essa criança aqui também, assim, é alérgico. Então, deve ser doente. Dona Hilda veio da Bahia para morar aqui há mais ou menos um ano. E desde quando a senhora chegou aqui, hein? A realidade já era essa ou era menos pior? Não. Quando eu cheguei aqui era tudo asfaltado, tudo bonitinho. As bocas de lobo tudo direitinho. Chovia, coria. Mas do mês passado para cá começaram a fazer essa bela arte aí. Porque para mim isso é uma arte, né? Aí não tem que ficar. Se chove, você não sai porque é cheio de lama. Você passar aí tem que botar um saco no pé. Se não chove, poeira tudo, aí eu não sei não. Para mim isso, o serviço está muito mal feito. E a senhora é autônoma, né? Tem seu cantinho ali para fazer unha, manicure, pedicure. Bem na porta onde está a bagunça, hein? E a clientela? Não já chegou a perder, não? Já. Perdi muita clientela por causa da poeira. O pessoal disse que não veio por causa da poeira. Que depois se consertar aí que vai passar a vim. Essas coisas todas, né? Sem contar com a bagunça dentro de casa. Todo dia a gente tem que limpar. Tirar o pó. Tirar o pó. É, tirar o pó. Direto. Inclusive, na última semana, soube que abria até uma cratera aqui no meio onde caiu até um carro. Segunda-feira aqui, olha. Segunda-feira abriu uma cratera. Aqui mesmo, né? Bem aqui. E outra, aqui tem muita criança, muito idoso, gente acamada. Estão todos sofrendo de vidro e isso aí. As calçadas aqui também, vai falar? Eles quebraram, olha. Eles tudo quebraram. Tudo quebraram a calçada. A gente está sendo prejudicado em tudo aqui. Eles não estão nem aí para a gente, olha. Estava tudo asfaltado, as calçadas, tudo bonitinho. Agora fazem a bagunça e não vem resolver nada. Quer dizer que isso aqui foi queda? Segunda-feira. Aqui. Eu peguei uma queda, foi aqui, olha. Qual a idade da senhora? 61 anos. 61 anos para estar caindo por conta disso? Está caindo por conta disso. E responsabilidade. Está abrindo de novo. Olha aqui, olha. Eles botaram um tampão aí, já está abrindo. Como se fosse uma fendazinha que está abrindo aqui nessa região. Enfim, é uma situação muito complicada. E a comunidade aqui do Bugio, da rua 2, da etapa 2, pedindo socorro. E clamando para que essa pavimentação aqui seja concluída de uma vez por todas. Bom, ok, Vinícius. Lembrando, rua A2, etapa 2, aí do Bugio. A nossa equipe entrou em contato com a EMURB, a empresa municipal de serviços urbanos. Estamos aguardando a resposta para dar um feedback aí para as pessoas que chamaram a reportagem da TV Atalaia. Para as pessoas que chamaram, rever bow e ver que está aqui. E aí de novo.